O paraíso deve ser Bem parecido com você Nem tudo são flores Mas viver ao teu lado é leve E a gente esquece O que acontece ao redor É o amor que vem mudar Das dores faz flores brotar E dela sempre vou cuidar Você é o meu vô E é também o meu ninho O que honra eu tenho de ser Tua escolha e te ter Pra sempre Todo dia Eu te escolheria A nossa música favorita Já começou a tocar Me beija devagar Me beija Você pra mim Minha riso e cor Depois do que a gente passou E quando o mal dia ele vem Tua força me inspira Além e me guia Você me faz transportar Eu amo Eu amo Eu amo Todo dia Eu te escolheria Eu te escolheria Todo dia Eu te escolheria Eu te escolheria Você é o meu vô E é também o meu ninho Você me faz transportar A nossa música favorita Já começou a tocar Me beija devagar Eu te escolheria Eu te escolheria Eu te escolheria Eu te escolher Obrigado.